Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz do canal PowerCoffback e hoje eu vou trazer para vocês a mais um jogão aí ó, LEGO Harry Potter, jogo aí para o Nintendo Switch, mas antes de começar a nossa gameplay, se inscreva no canal, deixe seu like aí que ajuda muito, ative o sininho aí embaixo aí ó, para você ficar sabendo de mais gameplays aí, não só de LEGO Harry Potter, mas temos também, gameplay aqui ó, e LEGO Avengers também ó, LEGO Marvel né, quer dizer, 2 para o Nintendo Switch aí também ó, temos gameplay também de Animal Crossing também, temos gameplay aqui também de muita coisa galera ó, e ó, Craft The World também ó, e compartilha esse vídeo aí com todo mundo que você conhece aí, então, bora lá para a nossa gameplay galera, vamos lá, nossa última aqui, a gente matou aqueles bichinhos azuis né galera, continuar aqui então a nossa jornada nada Tem coisa ali né, vamos trocar trocar pra essa aqui né deixar nessa aqui por aí será que aquela azul não nada vamos descer né a galera será que a gente tem que ah aqui o fantasma aí galera será que a gente tem que peguei o fantasma maluca aqui o fantasma da capa eita o bicho vai pegar galera o bicho vai pegar eita que isso mataram o gato do cara vai vai chorar o gato vai colocar a companhia que o rio só toma ferro galera e eu não vou trocar aqui e será que eu cheguei em cima com a a Foi mal aí cara Ok Vê se Tem alguma coisa escondida aqui né galera Vamo lá Nada Deu nada Tá Será que a gente vai Ok Ok Aqui tem coisa É Trocar aqui Agora dá pra gente pegar esse bichinho do aidão aqui ó Como será que a gente coloca isso Ali ó tem mais ó Será que é aqui Ah é ali mesmo Não tá o regador né Aí ó Haha Será que vai vir Tchau Tchau Ó Ok Peguei a nossa jornada né galera Vamo lá Vou colocar aqui pro Será que nós vamos participar também? De novo Uh Participar do quadribol Eita Vamo participar do quadribol galera Ah É Fábio Hã Fábio 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 o que é isso o pepita tá atacando ele tá pegando a galera o que é ela? que malandrinho aqui ó mais coisa aqui tá boa mais coisa ok descer descer olha que que é isso o capa o Hagrid esse é o Hagrid deixa eu ver se você consegue controlar isso então boa aaa ai ó haha boa e ó boa ok tá pera ai vou voltar aqui aaa hahaha beleza vamos lá vamos lá fã fora malu foi ele vazou fora velho onde será que ele foi galera tá ele rachou fora mas pra onde não pra cá né hehehe não pra cá né assim foi ja ele não 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 foi essa Opa, aí ó, opa, agora vou ter que trocar aqui para os meninos aqui, vamos lá, olha, aí, boa, aí, ó, uia, despertada, no, roloca hein galera, boa, ok, o que a gente acha, esconde ele aqui primeiro, nada por enquanto, aí, ó, é, achei uma parte galera, boa, achei uma parte do emblema, do escudo né, do, uia, nadinha só vazando fora, velho, será que é ali, é aqui, aí, ó, Opa, achamos mais outra parte galera, Ué, tá bom, essa parte aqui tá, boa hein galera, vou entrar, boa, entrando, bora, Opa, o que que tem aqui, Brinco, não dá né, Ah, ó, eu vim aqui, Ah, ali ó, aí ó, toma aí ó, Ha-ha-ha-ha, boa, Opa, Lá, do outro lado, galera, Ah, Vou focar pro Hagrid, que ele vai ter que puxar aqui né, puxou, boa, aí ó, beleza Ok Aí, aí Aqui pro lado Aí, ó Perfeito Tá, eu vazado de novo galera, que danadinho hein Boa Aqui, aqui, aqui Vou tocar pro Hagrid Ah Não tem mais nada não Trocar aqui pra Hermione Pra que con... E aí E aí ai queria abrir esse baú aqui ali tem jeito não galera, não tem mas vou ver o que vai acontecer nada acerta ele, acerta ele apertamos ele galera boa ferrou a bicicleta para ele agora vamos lá ferrou vamos ir no view galera o braço dele está todo toda uma legenda galera vamos ver o que ela vai fazer nós vamos ter que achar a poção para ele galera mas vamos encerrar por aqui galera vamos continuar na nossa próxima gameplay não deixe de se inscrever no canal deixe seu like ai para ajudar o canal a crescer e compartilhe esse vídeo ai com todo mundo que você conhece com mamãe, com papai, com seus amigos com todo mundo que você conhece para ajudar o nosso canal a crescer e ative o sininho ai para você ficar sabendo de mais gameplays ai galera de LEGO Harry Potter é claro então até a próxima galera fui tchau tchau e aí